E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga E eu tô pelo... Essa batalha vai ser como? Vai ser daquele jeito Então chega com nós Quem quer batalha boa, grito o quê? Jander! Vai quem vai? Jander! Vai da merda! Então, tipo assim, ó Você é o LC, mano A rima eu faço com clareza Você é o LC e hoje você é eliminado com certeza, fechou? Aí você não entendeu, você tá ligado Se é hipocrisia, você não vai entender a rima Até porque isso não foi o trocadilho Isso foi cacofonia, você nem sabe o que é isso, né, rapá? Então você tá ligado, tenho que te ensinar Aí, meu mano, então você tá ligado, parça Vem comigo na rima, no disfarce Eu rima aqui na praça Agora eu ponho as ideias em pauta Sua mente numa jala Rap, cheguei da aula Aprendeu como se rima Então você tá ligado que eu passo uma assassina Eu vou te dar aula É tipo assim Só que, pum, o aluno todo professor é ruim Fechou? E você é o pior aluno da sala Ah, foda-se Verdade Vai que vai Cê fala de LC Só que nessa fita vou de crer que eu não fico mudo Cê errou a pronunciação, cuzão LC é levada em conteúdo Essa aqui é a parada Só que pra mim você é um cuzão Legal, o beat tap é boa rap Só que esse não tem de que são Essa aqui é a parada Eu rimo em qualquer beat Eu faço hit e te ensino na rima Só que nessa fita eu te mato Que eu te mato E te quebro rimando com beat em cima Caralho É emoção pra plateia Eu não preciso fazer rap com amor Você é professor Só que em cima do palco de mim Cê não é superior Essa aqui é a parada Cê não dá aula pra mim Que eu te quebro no beat Essa fita que é diferente O A-Rap Que é uma beat Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do A-Raps Barulho pras rimas do LC 1 a 0 LC LC recomeça Vai que vai Vamos chegar nessa Deixa eu virar a família Assim, 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 ó De novo O beat de trap Eu não sou swag Mas eu rimo nesse plug Se é beat de trap Hoje eu te quebro no rap E a plateia chama o LC De Young Tuck Essa aqui é a diferença Meu maroco, essa parada Cê tem demência E quando pega Não mais que cê falha Só que você é muito burro Repete todas as suas rimas Em toda a sua batalha Essa aqui é a parada É um bagulho que é diferente Nessa fita agora Que eu tenho condecorado Cê não mostra que tem condecorado A única diferença Que cê mostra que a MC Condecorado Essa aqui é a parada Que eu quebro nesse pumpap Tipo bombapete Trilha sonora Só que nessa fita Eu não deixo pra depois do rap Cê é pra matar o A-Raps, irmão Eu mato agora Nossa senhora, A-Raps Mata ele, A-Raps Mata ele, A-Raps Mata ele, Mata ele, Mata ele Mata ele Tipo assim Vem, ó Uou, 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 uou Ó, mano Você é o MC, não vem falar da minha dicção Você é o MC, é claro Hoje é levado ao caixão Fechou? Fui voar que você é otário Você tem tamanho, mas seu nível é precário Falar de dicção vai se fuder Até o Patolino tem mais dicção do que você Então, agora nem Vem tirar comigo Então, cê tá ligado Que cê é inimigo Mano, eu sigo um só carnoelo Nem túnel Que repete tudo Então, você é o caguinho Fechou? Você matou, mal Te mato aqui agora O MC morreu Por hoje é tudo pessoal Fechou? Essa daí você não entendeu Então, cê cala a boca Não surpreendeu Falou de bomba pet Cê não tá na minha patente Eu, que sou bomba pet Não dou chance ao concorrente Terceiro! 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 Vai, 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 vai Tirei Terceiro round, família Vocês pediram, vocês vão ter LC começa a chegar com nós Eu quero ver, eu quero ver E uma rara Assim, ó Eu sou o Patolino Só que uma fita eu não entendi no free O baby da família dinossauro Resolveu ser MC Essa aqui é a parada Só que nessa fita eu faço aqui Se é beat de trap Eu te mato, ainda faço Esqui... Demorou, eu vou além Então cê tá ligado que você não é ninguém Agora você tenta no convém É porque eu sou pico Michael Jordan rouba a cena no Space Jam Fechou? Não entendeu? Então cê tá ligado No desmereço É jogador de basquete Só que você que vai levar a ponto Depois que eu abrir a sua cabeça Só que nessa fita eu mato E cê vê que a mente é Sam Cê é Michael Jordan Eu te mato brincando Então me chame de Kevin Durant Essa aqui é a parada Cê tá ligado Meu mano Que não é basquete Eu não ferro Pode ser basquete Que em todos os jogos Meu parça eu te enterro Não vai me enterrar Você tá ligado Agora tá chapado de breja Cê não vai me enterrar Sua cabeça Eu corto estrivo numa bandeja Fechou? Essa daí Cê não vai entender Então cê tá ligado Se prepara Porque é basquete Eu vou meter o tapa E depois é futebol Porque eu vou chutar a sua cara Que nessa fita Cê prova que cê é sequela Cê pode cortar a cabeça Mas não as ideias dela Essa aqui é a parada Cê não é Space Jack No trap que eu te quebro Que nessa fita eu rimo Nesse relevo Mas pra bater nesse puto Agora eu não relevo Não vou cortar suas ideias Mano na moral Eu mostro meu conceito Eu não vou cortar suas ideias Primeiro eu erro o quadro Depois eu colo na minha parrela Saio direito Fechou? A quem não entendeu Você tá ligado Que você é cuzão Quer falar de cola É cola de escola Você tá rimando mal Passar o microfone Bastão Não vai colar Nas suas ideias Que cê é demente Cê precisa estudar Todos os filósofos Tem ideias diferentes Essa aqui é a parada Eu até sinto o Platão Só que eu falei de filósofo Na improvisação Eu bato no rap E ele fica E ele fica Putão Oh Yo mano Oh Mais um Tipo assim Tipo assim Oh É material de escola Meu mano Você tá ligado Que eu não vou te dar Quegua Então você tá ligado Parceiro Agora você sabe Que vai falar de régua Só que você tá ligado O meu verso é muito mais Que estética É porque não tem régua O meu verso é rap E quando eu tô rimando Aprende a fita é médica Cê é louco Ai não Levantei o não Que fita Ai 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 O microfone tá falhando aqui mano Eu acho que tem que ficar Mais perto da mesa Tá ligado O MC que for ficar Com o microfone no terceiro Deve ficar aqui nesse lado Fechou Mas ai família Vamos para a votação mano Foi pesar dessa batalha Não foi não Cê é louco Palmas pra essa batalha família Palmas e mais Palmas pra esses doidos caras Vamos que vamos Quem começou LC né Barulho pras rimas do LC Barulho pras rimas do A-Raps LC A-Raps Pega a mão pra LC Quem gostou das rimas do LC Familião É isso Levanta a mão pra quem gostou das rimas do A-Raps 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 2 a 1 É isso Familião Meu Queria agradecer de coração mano